Marcelo Lopes falando que se não tivesse usuário de drogas não teria violência Marcelo, sabe qual é a questão? é que desde que o mundo é mundo tem droga tem alucinógeno desde que o mundo é mundo então sempre houve e arrisco dizer sempre haverá então isso não é mais desculpa no mundo inteiro tem usuário de droga na Suíça tem usuário de droga só que lá não tem nessa violência que a gente tem então o usuário não é o problema ele pode agravar o problema mas ele não é o problema isso é papinho pra boi dormir na Suíça não tem usuário de droga na Noruega não tem usuário de droga na Finlândia tem usuário de droga claro que tem usuário de droga só que não tem essa violência o buraco é muito mais embaixo é muito mais embaixo e uma autoridade com a responsabilidade de resolver o problema porque disse que ia resolver querer colocar agora a culpa no usuário não, desculpe é uma falta de ação precisa certeira no problema demora tempo é complicado ninguém tá falando que é fácil ninguém tá falando que é fácil até porque de novo o buraco é mais embaixo há uma distância social enorme nesse país uns tem muito outros tem nada não vai dar certo não tem como dar certo vai dar problema né agora querer pôr a culpa no usuário é muito fácil muito fácil não vem não rio de janeiro terra de ninguém tá dizendo a lena infelizmente com esse governo do PSL fim do mundo lena justiça seja feita não é só o governo do PSL né eu vi outro dia eu não sei se era um documentário o que que era mas vários ex-governadores do rio de janeiro uns 10 que desde a década de 80 ou antes desde o militarismo falando que ia acabar com o problema dos traficantes não sei o que todos chegaram porque nós vamos porque nós vamos ninguém acabou ninguém acabou então não é só o PSL infelizmente o PSL 20 아니 20 20 20 22 21 Obrigado.